E como se lembram da semana passada, despedimos-nos com o Ricardo e com a Sandra a discutirem. Acho que ainda não se entenderam e preparam-se para uma nova cena, mas agora em pleno coliseu. Sandra e Ricardo, não deve ter sido nada fácil treinarem juntos esta música, porque é um dueto muito difícil. Sim, é um dueto muito difícil e nós, como estamos longe, precisávamos de mais tempo para concentrar as vozes, para treinar melhor a música. E não há muito esse tempo. Como é que as pessoas têm reagido? Como é que vocês são contactados, por exemplo, na rua? Já aconteceu, esta semana aconteceu isso, depois de os verem? Bom, a mim, as pessoas não me reconheceram muito. Acho que aconteceu por várias vezes, haveria pessoas que estavam a falar do programa. Então, a dizer que o dueto tinha sido espetacular, tinham adorado. E eu, pois, era eu a rapariga e as pessoas, ah, eras tu, como é que pode ser? Mas agora com peruca e tão diferente. E contigo, Ricardo? Sim, a mim conheceram, mesmo com esta gordura toda, com este aparato todo, conheceram-me. Não me digas que ninguém disse que eras muito sexy, que estavas muito sexy. Não, isso não aconteceu. Em relação à caracterização, que é espetacular, quem ficou a ganhar foi a minha esposa. Não houve fã nenhuma que se agarrasse a mim. Obrigada aos dois, são uns amores. E finalmente, o último número do telefone, para escolher Meet Love, o número é o 0641-800-814. E agora, Paradise by the Dash Broadlight, acompanhado por Ellen Foley, Meet Love! E agora, Paradise by the Dash Broadlight, acompanhado por Ellen Foley, Meet Love! They wish to never meet that night. In our bodies, our hopes so close and tight. We never felt so good, we never felt so right. And we're glowing up the marble on the edge of a night. Glow it up the marble on the edge of a night. Come on, while I'm dying. Come on, while I'm dying. Come on... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.